Fala rapaziada, beleza? Desert trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje vou falar sobre a atualização do Global Labs que saiu hoje dia 10 de setembro de 2021 no nosso Black Desert. E pra você não perder mais nenhum conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar um comentário, deixar o like, compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que joga de Striker, porque hoje saiu o rework do Striker. Já tem um trailer no canal, se você ainda não assistiu, dá uma olhada aí no canal que tem o trailer do rework do Striker. E também passa no primeiro link da descrição, twitch.tv.desertpnk. Se quiser apoiar o canal da Twitch, siga lá o canal da Twitch, seja sub, tá mais barato agora, tá mais fácil de apoiar. Eu vou deixar um link na descrição pra você comprar algum pacote do Black Desert com o meu link, você não paga nada mais por isso, só vai me ajudar. E é isso rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nas mudanças que teve no Global Labs e comentar um pouco sobre elas. Teve as mudanças das classes, esse daqui não é o patch do Global, o patch do Global é esse, ele tá todo em coreano aqui, então eu já peguei uma versão traduzida pro inglês um pouco mais fácil. Na real, não, esse daqui é outra coisa ainda. Esse daqui é um código que a APA disponibilizou pra gente hoje, Pure Abyss, 11 anos, né, 11 years. Beleza? Então a gente vai ganhar esses prêmios aqui, eu não sei se já funciona no BDOSA, talvez funcione, eu vou deixar o código pra vocês resgatarem no primeiro link da descrição. Pelo que eu vi, acho que já funciona no console também, eu vi o Twitter do BDO console tweetando sobre isso. E eu acredito que já funcione pra gente, então tá aí, ó, um código aí de aniversário pra gente, vai ganhar bolo, vai ganhar esse pacote da lua minguante, acho que chama assim, né? E basicamente é isso, esse aqui é o patch notes do Global, né? Esse é o patch do Global e não o outro. E aí tem toda a mudança aqui e tal, e nesse site aqui ele fica um pouquinho melhor formatado pra gente visualizar. Teve mudanças no Guerreiro, basicamente, pelo que eu entendi resumidamente, é um nerfzinho na Awakening e um buff na sucessão, beleza? Algumas skills foram buffadas, buff em iframe, buff em várias coisas do Guerreiro, também teve mudanças. Na Caçadora teve nerf e teve buff, então eles deram uma buffada um pouquinho em alguns danos da sucessão e alguns nerfs no dano da Awakening, ó, aquela skill que a gente faz depois de bater aquela árvore no chão, eles aumentaram um pouco o dano, então aumentaram um pouco o dano, reduziram, redução da defesa do alvo também teve um aumento aí de 15% pra 20%, então tá ficando legal, né? Mas como tudo que tá no Global Labs é teste, tudo vai tá em constante mudança, então rapaziada, não se atente, não fique muito preso com essas mudanças, não espere que a classe lance exatamente desse jeito, porque eu acredito que até o final das mudanças, toda semana a gente vai ver mudança em Guerreiro, Caçadora, Striker agora que lançou, toda semana vai ter mudanças constantes, porque eles recebem feedbacks constantemente da comunidade, pedindo aí mudanças que são necessárias nas classes, eles ainda não mexeram na passiva da Ranger, eu tenho esperança que eles mexam, porque aquela passiva é um meme, e é isso, teve um nerfzinho na Awakening, dano PvE, eles reduziram o dano PvE da Awakening e da Caçadora, não sei porquê, o dano PvP continua a mesma coisa, não sei o motivo, teve obviamente aqui o trailer do Striker, já tem no canal, assista lá, eles fizeram uma mudança no Striker pra deixar a classe mais fluida e consequentemente mais forte, né? Reduzindo o cooldown, então eles estão mexendo no Striker, tem bastante coisa que eles mexeram, eu vou deixar o link pra esse patch na descrição, se você é um jogador de Striker e tem interesse em dar uma lida sobre os comentários que eles deixaram, vou deixar na descrição pra vocês, porque eu acredito que não seja nada assim que vai influenciar muito, o que a gente interessa é, foi de X pra Y e quanto que aumentou, né? Então geralmente é isso que importa pra gente, então teve bastante mudança no Striker, bastante coisa mesmo, o pessoal parece que gostou de início, ele tá dando 200 dashs aí por segundo, o boneco tá bem, bem, aparentemente assim, visualmente bem mais forte, então é isso, eles melhoraram bastante, teve mudança no Arqueiro, nada demais, na Nova também, nada demais, Corsair também, nada demais, correção de bug, coisas pequenas, teve mudança no Drop dos Monstros, facilitou assim pra jogadores novos, né, que eles estão reduzindo o número de lixinho que você dropa, porque sempre é um saco, você começar a jogar BDO, você dropa 200 mil lixos de cada tipo, e você fica perdido sem saber o que fazer, o que você guarda, o que você não guarda, então eles estão dando uma mudada nisso, mudanças assim também nos Drops lá de Calfo, né, outras coisas, Drops de Comércio, e acho que isso aqui pouco importa, né, pras pessoas, nada demais, tem mudança também na região de Valência, é... eles também mudaram aqui a pilhagem de Monstros na seguinte região foi ajustada, teve um buffzinho no Drop, o saco de Valência foi melhorado, o novo loot irá cair agora em vez do antigo, neste caso Valência é o lugar que você pode sentir principalmente o crescimento com o início da temporada, e acabou de receber o equipamento do Valo, então basicamente é isso, eles estão ajustando os Drops aí de acordo com a temporada, pra jogadores novos, pra facilitar, tudo assim... ou uma melhoria, né, que já deveria ser desde o início do Black Desert, eles demoram um pouco pra lançar, perdem jogadores, e assim, bom, antes tarde do que nunca, né, pelo menos o jogo não faliu, e eles estão fazendo essas mudanças pra ninguém aproveitar. Mudanças no servidor de temporada, isso daqui já vem com a SeasonWise, beleza? Eu acredito que seja da SeasonWise esses números, não seja da temporada atual, né, mas e sim da temporada que vai entrar dia 15, terá uma nova temporada, como eu já comentei no canal outras vezes, então assim, ficou muito mais fácil pra você fazer, assim, o Duel de 36%, a probabilidade de sucesso subiu pra 60%, o Tripa 60%, o TET aumentou de 25% pra 35%, o PEN de 21% pra 35%, o aumento de chance da base, né, tipo 60FS, 35% de chance de passar um PEN, é uma chance bem alta mesmo, acessórios também ficaram muito mais fáceis de fazer, o PEN antes com 40FS era 36%, agora tá em 50%, então, cara, muito fácil, muito, tipo assim, a temporada ficou muito fácil de você ficar full Tuvala PEN, agora vai dar pra você consertar os seus equipamentos com o Minério Tuvala também, você não precisa mais trocar pelo equipamento, então outra coisa que facilitou muito, quando você usa aquela pedra perfeita, que você tem 100% de chance de passar de PRI pra DU, de DU pra TRI, não perde mais 50% de durabilidade, perde 20%, e aí obviamente eles dão a explicação deles aqui, né, que é pra melhorar e tal, pra ficar mais fácil pros jogadores novos, e é válido, né, eu acho muito bom que venham mais jogadores novos, porque acho que hoje em dia não faz muito sentido o cara ficar parado lá no full boss PRI, no full Tuvala TRI, e tem que subir mesmo logo de equipamento pra poder participar das guerras, pra movimentar o cenário, pra o pessoal curtir mais o jogo mesmo, porque essa parte é bem chata, né, de evolução de equipamentos, e depois ainda tem a evolução constante do equipamento depois, mesmo depois do boss PEN, né, você ainda tem que colocar CAFRAS, e aí CAFRAS vai do 0 ao 20%, então é todo um processo muito demorado, eles estão pulando aí uma etapa que de início assusta os players, né, e, porra, se o cara já chega no BDO em menos de um mês, ele já tá full PEN e Tuvala, acredito que ele fique um pouco mais feliz e anime mais com o jogo, né, acredito que seja essa a ideia deles, e, né, full PEN e Tuvala ele já participa das guerras, já participa de guildas, já participa de PVP, tranquilo, né, então uma mudança aí, eu acredito ser positiva, né, eu não vejo com maus olhos não. Teve também uma mudança no campo de Elvia, né, pra quem não sabe aí, servidores de Elvia no Black Desert SA são os três servidores que tem aquela bolinha verde em volta, então eles reduziram aqui o PA de vários spots, menos Monastério e Acampamento dos Orcs, não mudou nada, e basicamente todos os spots foram bufados, né, diminuiu o PA, então o valor da recompensa foi alterado pra acumular mais rápido, foi alterada pra obter uma chave tesouro ou derrotar o Virage, a chave pode ser usada pra abrir um balde tesouro no armazém subterrâneo, então são todos buffs, 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 né, nos spots, redução de HP, reduziu defesa, ataque, etc, ajustou, né, o spot, no Monastério de Sangue o número de monstros aumentou e no Acampamento dos Orcs, mesma coisa, o número de Orcs aumentou também, né, e a localização de alguns monstros foi alterada, então talvez tenham mais rotações, mais locais possíveis aí de você fazer a sua caça, beleza? Então basicamente essa é a explicação, né, Elvia mudou o resto da região, com exceto, com exceção da já popular Acampamento de Orcs, Monastério Sangrento, em primeiro lugar, no caso do Virage, tal, 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 então achamos o limite para que aventureiros com poder de ataque possam enfrentar o desafio, o loot também foi ajustado, basicamente é isso, mais buffs aí em Elvia, muito bom, eu só esperava que eles colocassem assim, mas isso aí não é do Global Labs, né, obviamente é um problema do SA que a gente não tem servidor, e os poucos servidores que a gente tem de Elvia estão sempre lotados, e agora, né, com essa redução do PA necessário, vai lotar ainda mais, então é um problema, espero que a Red Fox ajude a gente aí com esse problema que surgiu, com essa mudança. Teve mudanças nas guerras, né, corrigido o problema, quando o personagem, etc, nada demais. Método de pontuação, aquela pontuação que eu já comentei em outro vídeo, né, eles mudaram aqui a pontuação, para talvez ficar um pouco mais simples de entender, que não tem mais empate na guerra, toda a estrutura sua conta como ponto, toda a porcentagem de vida também conta como ponto na guerra, então não tem mais empate, basicamente eles estão fazendo um ajuste dessa questão da guerra, muito interessante, né, finalmente depois de 5 anos, eles lembraram que tem guerra no servidor, e aí eles estão mudando o sistema de guerras, bem legal, bem legal, bem bacana, e é isso, né, guerra, tem mais gente participando, também tem aqui, bom, isso aqui é exemplo da guerra, acho que nada demais, e com certeza vai sofrer mais mudança, tem também aquele buff da guerra, né, também teve outra mudança, quando você mata o inimigo, o medidor do espírito de batalha diminui, depois quando mata, reduzinho 1%, isso aqui eu acho que eles estão voltando atrás, né, sei lá, tava assim, tava assim, foro pra esse, tava esse, foro pra esse, então, toda semana tem essas mudanças, outras mudanças, o texto exposto a água espirituosa processada com pétalas, representado amanhã, ou pétalas representado amanhecer, foi alterado, bom, isso aqui é só mudança visual, nada demais, quest de mudança de conhecimento, mudanças de interface do usuário, então isso aqui é só, deixa eu auto-organizar, é pra montar junto no armazém, tem também mudanças aqui da, mais mudanças de UI, né, nada demais, correção de bug, nada demais, e basicamente é isso, rapaziada, é, passem lá no canal do YouTube, assistam o trailer do Striker, já deixei lá no canal, vou deixar no izinho aqui do vídeo também, se vocês ainda não assistiram, vou deixar esse link do Pet Notes pra vocês, se alguém tiver interesse, né, em ir a fundo, e olhar o que mudou no guerreiro, o que mudou na caçadora, o que mudou no Striker, vou deixar o link pra vocês darem uma olhada, e no vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, tentei ser um pouco mais rápido, e pra não enrolar muito, tamo junto, rapaziada, não se esqueça de passar lá na Twitch, seguir o canal da Twitch, dar aquele apoio, e é nóis, valeu, falou, e, oi,